Bom, um dos pilares do Atlético, o zagueiro Júnior Alonso, que tem contrato com o Galo até o final do ano, revelou a pessoas próximas o que ele pensa com relação ao seu futuro. Parece que ele quer ficar no Galo, tá na tela aí, ó. Informação do Fred Augusto, Júnior Alonso está muito feliz por ter voltado ao Galo. O jogador já disse para pessoas próximas que ele não tem vontade de voltar para o leste europeu. Vamos aguardar o que o futebol russo caminhará, né, como que o futebol russo caminhará até o final do ano. O Galo tem uma boa relação aí com o Krasnodar, que é a equipe que comprou aí o Júnior Alonso. Agora, uma curiosidade é que tanto o Júnior Alonso quanto o Nathan Silva são destaques, está na tela para vocês aí, ó. Nathan Silva, 25 anos, é o jogador do Brasileirão com o maior acerto do passe, 93%, entre todos os jogadores do futebol brasileiro, tá? Entre todos que acertaram, ao menos 300 passes. Júnior Alonso, 29 anos, é o jogador do Atlético do Brasileirão, né, com mais passes certos, 554 e passes totais, 633. Mas como assim, hein, Henrique? Não entendi. Como que o Júnior Alonso tem mais passes certos, sendo que o Nathan Silva tem o maior índice de acerto no passe? É o seguinte, torcedor. O Nathan Silva, ele pega menos na bola, tá? O Júnior Alonso, ele participa mais das jogadas, então, ele deu uma maior quantidade de passes e tem um índice de acerto menor do que o Nathan Silva, mas, no geral, tem mais passes certos do que o jogador. Vai ressaltar para vocês que o Galo vendeu o Júnior Alonso por 8,2 milhões de dólares ao Krasnodar da Rússia. Ou seja, para o Atlético tentar a manutenção do jogador, vai ter que enfiar a mão no cofre, ó. E, ó, ó, se liga aí, ó. E derrubando uma coisa para o Krasnodar, acho muito complicado. É bem provável que, realmente, o Júnior Alonso não fique no Galo. Bom, pronto. E aí, torcedor? Tá curtindo esse formato de vídeo mais curto? Então, faz o seguinte, já deixa o like que você ajuda demais aqui no nosso crescimento. E presta atenção, hein? Vou deixar para vocês aqui agora dois vídeos. Esse aqui, ó, é o vídeo completo desse corte. E aqui eu vou deixar para vocês mais um corte para você ficar por dentro de todas as notícias do Galo. Se inscreve aqui também, se inscreve no meu canal, o canal Eu Acredito. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Fui! Tamo junto, hein?